Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff e sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje vamos falar da distribuição Tails, tá? Então se você procura aí uma distribuição que é voltada para privacidade e anonimato, essa distribuição é pra você. Então imagina o seguinte, imagina que você tá aí, sei lá, você tá viajando, você é uma pessoa que viaja muito ou tá viajando, precisa usar o computador de outra pessoa, você pode usar essa distribuição em modo live, tá? Ou seja, diretamente rodando, executando de um pendrive. Então só espetar, iniciar a máquina, ele vai estar rodando o sistema operacional completo. E ele tem algumas coisas bem legais aqui, é que ele evita a censura, né? Com esse tipo de sistema, voltado para anonimato e privacidade, ele vai evitar a censura. Ele tem um modo incógnito, um modo amnésia. O que é modo amnésia? Ele vai rodar diretamente da memória do computador. Ou seja, quando você desligou a máquina, ele vai... Tudo que você salvou, baixou, enfim, ele vai se perder, tá? Então é o modo amnésia. Ele tem várias ferramentas aí pra segurança digital e ele é baseado no Debian, no Linux, tá? Ou seja, tem só software livre ali pro padrão, ok? O site oficial aqui é o teios.boom.org. Vai estar aí na descrição, tá? Aí na descrição do vídeo. É... E a gente vai entrar aqui pra iniciar ele aqui, tá? Deixa eu iniciar aqui o nosso teios. Então essa é a telinha principal do teios. Vou dar um enter. Digamos que eu tenha instalado, né? Eu tenha instalado o teios aí num pendrive. É instalado não. Na verdade, copiado por um pendrive, ele vai... Vai estar nessa telinha aqui que a gente viu, tá? Vamos esperar aqui ele iniciar. E ele usa a interface gráfica Gnome. Isso eu não achei tão legal, tá, gente? E por que não achou tão legal, Jeff? Pelo simples fato é que não é todas as máquinas que conseguem rodar um Gnome. O Gnome é bem pesado, tá? Por si próprio ele é pesado. Aí você vai abrir um navegador como, por exemplo, o Tor Browser. Vai dar problema. Por que vai dar problema, Jeff? Porque justamente ele é pesado. Mas eu acho que dá pra rodar aí uma maquininha até uns 10 anos aí mais antiga. Mais velha aí que 2021, tá? Beleza? Aqui a telinha padrão. Posso selecionar a linguagem do sistema e tal. Eu vou deixar ele tudo padrão aqui. Dá um Star Tales aqui, ó. E ele vai iniciar o sistema. Vamos aguardar. Beleza. Ele já deu uma informação aqui em cima. Não sei se vocês viram. Que foi que ele estava dizendo o seguinte. Você está executando esse sistema numa máquina virtual. Ou seja, você não vai estar tão seguro assim, tá? Porque a máquina hospedeira, que é o meu exemplo, o meu sistema Artix, tá? Ele vai estar pegando tudo ali que eu estou... Ele vai estar armazenando informações. Ok? Então, não é seguro usar em máquina virtual. Só em pendrive, tá? Beleza. Aqui a telinha principal do Gnome. É padrãozão, né? Se eu apertar a tecla Windows aqui, ele já vai abrir. Tá? A tecla padrão aí do Gnome, tá? Vou dar um displays aqui. E vou selecionar um outro tipo de monitor aqui para ficar um pouquinho melhor, tá? Está meio lento esse cara porque eu estou gravando. Vou botar 1600x900, que é o tamanho do meu monitor. Vou dar um aplicar aqui. Keep changes. Beleza. Agora ficou padrãozão, tá? Ok. Aqui tem o Onion Circuits, tá? Eu posso abrir aqui e verificar todos os circuitos do Onion. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que está sem internet, cara. Acho que a macro virtual não está pegando. Mas aqui é esse o Onion Circuits, tá? Basicamente é esse aqui. A gente pode verificar aqui as informações dos circuitos da Onion, tá? Então tudo, galera... O mais legal aqui do Tails é o seguinte. Tudo que eu estou fazendo aqui, ele vai passar pelo Onion, né? Tudo. Pela Onion não, pelo Tor, né? Ele vai rotear e vai ficar com o IP diferente. Então é muito seguro. Então todo o tráfego aqui de saída vai ser roteado pelo Tor, tá? Fechou. Que coisas básicas aí do Gnome, né? Não vou estar mostrando isso aqui. Os places, que é os diretórios e tal. E aqui as aplicações aqui, que é o mais legal, tá? Então em favoritos já começa aqui com o Toro Browser. Então o navegador padrão aqui do Toro... Do Toro não, do Tails é o Toro Browser, tá? Aqui algumas configurações tipo de volume persistente, né? Vou clicar que ele não vai funcionar porque justamente eu não estou executando do USB. Como funciona esse cara aqui, ó? Configure e Persistent Volume. Digamos que eu quero salvar algum documento, né? Alguém passou algum documento pra mim e tal. Então eu preciso salvar esse documento. Então eu posso configurar um volume persistente em outro, sei lá, pendrive, por exemplo. E ele vai salvar esse aqui, tá? Ou alguma parte, algum diretório, enfim, eu consigo salvar nesse modo persistente, tá? Então é interessante por um lado, tá? Aqui a documentação do Tails. Ele vai abrir o Toro Browser aqui. Então o Toro Browser é baseado no Firefox, né? Então ele já vai ser pesadinho pro padrão aí também. Junto aí com o Gnome vai ficar pesado. Mas ele está executando aqui, tá? Beleza. Eu vou pegar aqui o meu IP. Quero ver de onde está o meu IP aqui. Meuip.com. Perceba que é lento, tá? A conexão é lenta porque justamente ele está poteando em várias e várias redes aí do... Acho que ele trabalha com três redes aqui, tá? Faz um circuito de três aqui. Então é bem lento, né? Ele passa por três servidores antes de entrar no destino, tá? 109, tal, tal, tal. Não sei de onde é esse IP. Geolocalização. Deixa eu ver aqui. A gente consegue ver alguma coisa. Geolocalização. Vamos ver se a gente... De onde a gente está acessando aqui, cara. Se eu vou conseguir. Aqui é o meu IP que eu copiei ali. Ele está falando lá da Áustria, ó. Bem longe, né? Ele está falando lá da Áustria. Então ele está mostrando algumas coisas. O que eu recomendo para você também, ao utilizar o Tor Browser, tá? Isso aqui é de experiência que eu tenho aí, né? Eu uso muito o Tor Browser. Eu recomendo você usar sempre a tela diminuída, não full, tá? Como que é full, Jeff? A tela basicamente é assim, ó. Porque vai passar informações. É... Passa para o servidor, tá? Você acessa o servidor, ele vai pegar essa informação. Então sempre usa um tamanho diferente do seu monitor, tá? Se o seu monitor, sei lá, é 1600, 900 como o meu, você pode usar assim, tá? Sempre diferente e nunca full. Porque o full é complicado. Ele vai puxar a informação, tá? Então eu trabalho com o Tor Browser aqui. Em gráficos a gente tem o GIMP, né? O Inkscape para trabalhar com imagens aí. Internet a gente tem o... Baseando em Electron aqui, o Wallet Bitcoin, né? Para trabalhar com Bitcoin. Uma carteira, né? Ele vai vir aqui padrãozão. A gente tem o Oni Circuitos que a gente já viu. E o Oni Shared. O que é o Oni Shared? É uma forma de compartilhar documentos, né? Enfim, documentos variados, arquivos variados. De uma forma anônima, né? Então a gente consegue trampar. Ele vai dar um endereço aqui. Deixa eu ver se consigo criar alguma coisa aqui, ó. A gente mostrar. CD, Dextops, Nano, Jeff. Oi. Beleza. Vou copiar aqui, arrastar. Vamos ver se vai dar. Deu? Então vamos adicionar normal. Jeff aqui. Start Shading. Ele está iniciando. A gente vai deixar aqui para ver, tá? Então demora mesmo. Então ele vai me dar um link. Eu posso passar esses links. Esses links não. Esse link, né? Do arquivo aqui, tá? Vou esperar aqui até ele carregar a informação que demora mesmo. Aqui a gente tem o Pidgin. A gente tem o Thunderbird, que já trabalha de uma forma padrão aí com... Por e-mail, né? Se é um... Sei lá. Um cara... Serviço de e-mail. Serviço não. Na verdade é um aplicativo para gerenciar alguns e-mails, né? Consegue acessar aqui os e-mails. De uma forma criptografada. A gente consegue trabalhar também com o Thunderbird. Ó, o Onion Shading já deu um link aqui, ó. Lá da rede Onion, tá vendo? Copy Enders. Então eu posso passar de uma forma segura. É... Vou acessar aqui o... Cadê? Tor Browser. E eu vou colar esse link ali, tá? O Parase is to trash. Ó, ele passou. Tá? Passou. Depois vai ser auto destruir. Se eu dar um Stop Shading aqui, ó. Ele vai parar de... De hospedar o cara. E vai sumir aqui o nosso... O nosso arquivo. Tá? Bem legal, né? É... E na internet aqui ainda, né? Voltando. Um Safe Browser. Tem um browser que ele não é... Ele não é... Como que eu posso dizer? Ele não é seguro, né? Não sei porque ele não funcionou aqui. Tem algum erro ali. Vou ver aqui. Um Safe Browser. É... Tá, 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 tá. Tô pedindo pra... Restartar ali o... O... O Tails. Não funcionou aqui. É... Office. A gente tem um LibreOffice aqui. Program e o Poet. O Poet eu acho que é pra... Pra... Trabalhar com documentação, se eu não me engano. É... Translation, na verdade, aqui. Ali eu uso o G-Text. Program e tá. Aqui em Sound e Vídeo, né? Eu tenho Audacity, Braseiro pra gravar CDs. Start the Record. Pra mim... Recordar um áudio, né? Pra eu precisar. É... Tenho mais o que? Vídeos aqui. Eu não sei o que é esse vídeo. Oxi. Deixa eu ver aqui. Aqui no caso é só um... Não consigo adicionar aqui, ó. O vídeo... Eu nunca tinha visto esse cara aqui. Nada a ver. Se o cara vai tá vendo... Tá trabalhando com o Tails, ele não vai querer ver vídeo, né, mano? Se você usa aqui o Synapse, coisa padrão do Debian. Aqui eu posso deletar o... O volume persistente. Eu posso instalar. Só que tem o seguinte, cara. Se você tá usando o Tails, ele não é uma distribuição pra você instalar, tá? Por que não, Jeff? Porque não é uma distribuição pra você fazer uma instalação dele. É justamente que ele trabalha de forma... Com amnésia, né? Então essa forma amnésia é... É justamente pra ele apagar. Pra ele não... Como se nunca existisse, tá? Pra ele não se lembrar de nada. Ele trabalha na memória do computador. Então o mais interessante é isso. É você utilizar aí... Sempre via pendrive, né? Espetar lá e usar. Quando precisar fazer alguma coisa... Que requer aí um anonimato e tal. Você vai e utiliza e já era. Basicamente todas as distribuições são modo live. Elas trabalham dessa forma, né? Elas trabalham de forma... De forma que gera essa amnésia. Elas trabalham... Elas rodam na memória do computador. Depois são apagados. Mas... Então o Tails aproveitou disso. Mas é bem legal. Eu queria passar pra vocês já... Pacotando meus cursos, tá, galera? Slackjef.com.br Vem meus cursos aqui. Pacotão, ó. Pode adquirir meus cursos aqui pra um valor bem simbólico, tá? Bem abaixo do preço. E se liberar um chave Pix aí, uma transferência, eu libero na hora já o acesso dos cursos, tá? São cursos vitalícios, beleza? Vamos continuar dando uma olhada aqui. Então, tem um instaladorzinho. É um instaladorzinho que não é padrão aí. Não é um calamares, não é nada da vida. Ele é bem, bem diferente, tá? Não vou instalar porque não desejo. É... Aqui eu tenho a documentação. Inversal acesso dasher. O que é esse dasher aqui que eu nunca vi? Não faço nem ideia do que é esse cara aqui. É... Internet aqui, ó. Eu esqueci de falar alguma coisa, cara. Cadê? Aqui, ó. O GTKHash, tá? Isso aqui é legal, esse GTKHash. Você vai abrir um arquivo aqui, ó. E ele vai gerar a hash ali. Opa. Ó. Vai gerar a hash e tal. Então, é uma forma gráfica, né? Basicamente é isso. Mas é legal esse cara aqui. Bem legal, bem bacana. Já mostra algumas... Algumas hashes ali, né? É... E eu tenho utilidades. Coisa padrão aí do Gnome, tá? Ele trabalha aqui com o VeraCrypt. Bem legal, tá? Então, basicamente é isso. O que eu senti falta? O que eu senti falta... É... De um... Aqui pra armazenar... Senhas... Eu senti falta aqui no Tails... É... O Pindio eu sei que trabalha com vários protocolos. Mas eu senti falta do... De um... Sei lá. De um outro tipo de mensageiro aí. Né? Eles podiam botar um Tox da vida ou algo do tipo, tá? Já que esse... Esse sistema é voltado pra pessoas que... Querem o anonimato, precisam do anonimato. E quem são essas pessoas, Jeff? Jornalistas, por exemplo, né? Você vai trabalhar com... Um jornalista pode trabalhar muito bem com... Entrevistar uma pessoa... É... Como o Snowden, por exemplo. E precisa de um set do anonimato pra trocar informações. Eu precisava... Era interessante um mensageiro como o Tox, entre outros mensageiros aí... É... Que são voltados pra privacidade e anonimato, tá? Mas... Não tem. É que só tem o Pindio. Mas pode instalar, tá? Você pode instalar ali... Porque ele trabalha com um Debian. Vamos dar uma olhada aqui se tem. No Terminal. Vamos sudoço aqui. Não sei nem a senha desse negócio. Mas a gente pode fazer um esquema aqui. Deixa eu ver aqui. Utilidades. É... Root Terminal. Não sei a senha do administrador. Será que é Live? Amnésia. Tails. Amnésia. Hum. Acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia. E já fica pra esse vídeo também. É... No Tails é... É... Bloqueado por padrão a senha administrativa. Justamente porque pode um invasor vir... É... Pegar essa senha padrão. Né? Porque muitas pessoas não vão trocar essa senha. Pode fazer... Descobrir muita coisa. Pode ativar muita coisa. Como a geolocalização. Entre outras coisas. Tá? Então... É... Eles tiram por padrão. O que a gente consegue fazer aqui é... Ativar lá na tela de login. Tá? E eu posso fazer um vídeo só pra isso aí. Então a gente ativa uma senha na tela de login. Aí a gente consegue instalar e fazer outras coisas aqui. Ok, gente? Então era isso. Tá? Era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tá? Não esqueça. Slack.gov.br. Meus cursos lá. Né? Tá em promoção ainda. Uma promoção bem interessante aqui pra você. Fechou? Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!